A tranquilidade total O Brian O Brian vai embora ali E é isso aí, eu só vou até a pedra ali porque Não adianta forçar a barra Amanhã a gente faz uma caminhada melhor Que alegre ver meu amigo aí, pescador Cleito O guerreiro dos mares, né? Respeitado aí por todo mundo aí Por pescar numa jangada só E essa proeza aí, só ele que faz aí Eu acho que no Brasil, viu? Pescar numa jangada só A jangada tem que ser Quatro tripulantes, né? Um na popa E três na proa, né? Um é bom bordo, outro é este bordo Pegando os peixes, né? E um fica no leme, que é um mestre, né? O cara pescar só, fazer toda essa Trajetória aí, só ir pro mar Voltar, ancorar a jangada, né? Fazer a navegação Pesca Iscar Puxar Conduzir os peixes Pra terra Sem tirar a jangada do mar A jangada fica no mar O cara vem nadando com os peixes Na rede É fora do comum Vou fazer uma reportagem aí Completa dele aí Digna de Rede Globo Sabe? Vou fazer uma reportagem dele aí Que é um cara que merece Tá entendendo? Porque eu nunca vi O mundo tem que saber Quem é esse sujeito É incrível, rapaz Todo tempo com um sorriso no rosto Eu só compro peixes Com ele Tenho o meu respeito E ele sabe disso Muito educado, né? Ele, a mãe dele As irmãs dele Top Pediu até pra me comprar Os peixes com outra pessoa Porque ele tava Consertando o barco dele lá Ele disse Não, eu só compro com você Pode demorar o tanto que for Só compro com ele Entendeu? É isso aí, ó O prédio aí é novo Tem ninguém morando ainda não Tá construindo ainda Esse branco aí eu não gostei O marrom sim Era pra ser um marrom escuro E um marrom claro No lugar do branco Tom sobre tom, né? O branco suja muito E fica com aspecto De prédio antigo O branco O branco não é Um branco simples Desse aí não dá certo não no mar Vai sujar logo Tem que ser um marrom escuro E um marrom Né? Uma areia Essa casa aí também Tá pra vender, ó Enorme, né? Terreno gigante aí, ó Deve ter Vinte por cinquenta Né? Aí galera É um paraíso aí, ó É mais ou menos isso Doze Você vai Mais ou menos isso Tem mais É um quadrado perfeito, né? Ter cinquenta por cinquenta por cinquenta, né? Aí Vendes Nove Oito E aí Entrar em contato aí Na Praia do Presídio, ó Quase dentro do mar Top Olha as condições aí Da areia limpa Né? E você vai ter realmente Uma casa Bacana Aqui já deu, né? Não vamos Exagerar Porque o tempo já tá pingando aí Pode ser que chove Obrigado.